Como sentir que o seu desejo já é real? Você sabe que para as coisas acontecerem na sua vida, o princípio que fala sobre lei da atração, livro segredo, livro poder subconsciente, é sinta que vocês já vivem em uma certa realidade. Mas o desafio para a grande maioria das pessoas é como conseguir isso, como entrar nessa vibração, como sentir que essa é a minha realidade. Vamos conversar exatamente sobre isso aqui nesse vídeo. E eu estou gravando esse vídeo para você porque eu estava conversando esses dias com uma aluna da primeira turma do Método Subliminar e ela falou para mim qual era o objetivo dela, que é relacionado à venda de um terreno. Mas ela falou, nossa, mas eu não sei ainda, será que eu realmente já vou para a parte do já é real e como fazer isso? Então, nas reprogramações, a gente trabalha primeiro a crença do é possível. Eu sempre digo isso, isso é muito importante. Antes de você trazer uma coisa para a realidade, você precisa sentir que aquilo é possível, que é possível você atingir aquele resultado, enfim, alcançar aquilo que você quer. É possível. Beleza, depois disso já é real. Como que você já faz, que você faz esse já é real? Então você pode usar frases, afirmações, afirmações. Isso a gente trabalha nas reprogramações. Mas o que eu quero te falar aqui é que são coisas mais práticas mesmo. Conversando com essa pessoa, eu perguntei para ela assim, olha, o que você faria caso já fosse real? Ou seja, você vendeu o seu terreno. Qual que é o seu objetivo? Eu quero vender o meu terreno para construir uma outra casa em um determinado local. Ok. Então, para você, uma prova de que você atingiu o seu objetivo seria você construir essa casa. Isso. Só que você não pode ainda construir a casa, certo? Beleza. Só que o que você já pode fazer? O que você já pode fazer? E a gente começou a conversar sobre isso. E eu falei, olha lá, qual que é a primeira coisa normalmente que você faz? Antes de construir a casa, você orça. Você orça. Então, quais são os materiais que você vai precisar? Quando você entra nessa vibe de, deixa eu ver aqui, quanto está custando, por exemplo, quanto está custando o tijolo, quanto está custando aqui o cimento. Ah, a casa já tem projeto? Não. Quanto que custa fazer um projeto? Quando você entra nisso, o que você está pressupondo? Eu vou construir essa casa. E aí eu chamo isso de pressuposição. Pressuposição, que é supondo aquilo só vai acontecer, aquilo que você está fazendo, no caso ali, no caso dela, buscando informações sobre quanto vai custar para fazer isso. Se você está buscando aquela informação, supõe-se que você já tem a condição. Logo, supõe-se que o seu objetivo de vender o terreno já aconteceu. Então, é isso que eu recomendo para você. O que vai acontecer depois do seu objetivo? Depois do objetivo. O que seria uma prova de, tipo assim, nossa, eu consegui o meu objetivo? O que seria? O que seria? Traz isso. Traz isso. O que é possível, como estou dizendo no caso dela? Não, ah, seria construir a casa. Ah, já é possível construir a casa? Não, mas já é possível entrar naquela vibração. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Entre nessa vibração. Faça exatamente, comece a fazer exatamente aquilo que você faria, caso o seu objetivo já estivesse se concretizado. E eu até mencionei isso para ela, né? Eu lembro que eu já falei isso aqui no vídeo também. O que eu fiz com relação, quando eu queria um relógio Rolex, né? Que durante... Eu já fazia ali as formações e tal relacionado àquilo já ser real. Só que eu ficava muito ainda, eu ia lá na página oficial do Instagram, ficava olhando ali, olhando os modelos e tal. Eu fiquei pensando, gente, se eu já tivesse um, será que eu ficarei olhando? Será que eu ficaria ali buscando? Não. Quando você tem alguma coisa, e aí pega... Pega esse exemplo, pega isso para você. Pensa numa coisa aí que você já quis muito e você já conquistou. Você fica pensando demais nessa coisa? Você fica olhando? Não, você conseguiu, já é natural. É essa naturalidade que é preciso buscar. Então, no meu caso, com relação ao relógio, eu falei, não, já é meu, não tem porquê mais eu ficar olhando isso aqui. E com pouco tempo depois, as coisas realmente aconteceram. Então, em resumo, o que vai acontecer quando aquilo que você quiser que aconteça, o que vai acontecer depois? Depois, já o que for possível disso trazer para a realidade, já traga. Agora, sempre lembrando que primeiro é possível você... É preciso você crer que é possível de alcançar isso. Se você quiser já entrar na realidade, de já trazer aquilo sem a crença de que é possível, provavelmente não vai acontecer. Fez sentido? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. Dá um like aqui no vídeo. E se você quer uma forma simples, fácil e rápida de trazer algo para a sua realidade, desde que seja pensamentos relacionados a finanças, desde que seja vencer procrastinação, desde que seja aumentar o seu nível de autoconfiança, tem aqui o Combo das Reprogramações Subliminares. tem um link aqui abaixo. Se você não conhece ainda, eu sugiro que você conheça. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.